Lá no livro de Salmos. Glória a Deus. Salmos 121, irmãos. Glória a Deus. O que Deus tem trazido no nosso coração. Livro de Salmos, capítulo 121. Deus é guarda fiel do seu povo. Palavra a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se todos encontraram, começamos a leitura com a ajuda de Deus. E a guia do seu Santo e bom Espírito. Amém. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Desde agora e para sempre. Olha a promessa da palavra. Aleluia. O que passou, já passou. O Senhor está falando... Olha a palavra de Deus como é, irmão. Quantos, quantos anos essa palavra, irmão, foi escrita, guiada pelo Espírito de Deus. Mas ainda fala como se fosse o agora. E é o agora. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora. Ou seja, o presente que nós estamos. Aleluia. Se tem alguém, aleluia, ouvindo esta palavra, está com medo até do agora, do presente, o que pode acontecer, o que pode vir. Aleluia. No nome do Senhor, o Senhor Deus já te diz assim. Aleluia. Estou contigo desde agora, do presente, até o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Pode ficar em paz. Pode dar glória a esse Deus que tudo pode. Porque no passado ele te guardou. Por isso que você está aqui no presente. No presente de Deus. Hoje, nesse grande presente que Deus está nos dando. Aleluia. De ouvir esta pregação, que está vindo direto do reino da sua glória. Ele diz assim. Não te preocupa. O sol não te molestará. Não te incomodará. Não te prejudicará. De dia e nem a lua de noite. Onde quer que você vá. Onde quer que você precise entrar. Onde quer que você precise falar. Aleluia. O Senhor Deus diz assim. Não tem dia nem hora que eu não possa ir contigo. Eu estou contigo 24 horas. Eu estou contigo. Aleluia. No teu deitar. No teu levantar. No teu sair. No teu voltar. Aleluia. Deus de Israel. Hoje ele diz assim. Para cada um de nós. Anima-te. E tem muito bom ânimo. Porque eu venci. E tenha certeza. Você vai vencer. Amém, Senhor. Amém. Porque tem hora na nossa vida. que o adversário quer colocar medo em nós. Verdade. Porque ele sabe por que ele quer colocar medo em nós. Porque ele sabe que se colocar medo em nós. A primeira coisa que vai embora é a fé. É verdade. Então o crente medroso ele não enfrenta a luta. O crente medroso ele não ora. Alamai, Jesus. O crente medroso, aleluia, ele tem medo. Aleluia. De Deus tomar ele. Aleluia. Nome santo do Senhor. Com a profecia. O crente medroso, aleluia, tem medo de orar por um enfermo. O crente medroso, aleluia, nome santo do Senhor. Ele tem medo. Aleluia. De ser convidado com a visita. Aleluia. De ser convidado com a missão. Mas o Senhor Deus diz assim. O inimigo por esses dias. Ele rodeou. Aleluia. Nome santo do Senhor. A tua mente. Ele rodeou. Aleluia. O teu emocional. Aleluia. Querendo colocar medo. Aleluia. Medo de falar. Medo de dizer que Deus é na tua vida. Medo de dizer que Deus vai fazer um milagre. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse medo, ele vai embora. Ele já foi embora. Em nome de Jesus, Pai. E neste presente, neste agora, que o Senhor Deus, aleluia, nome santo do Senhor, falou. Aleluia, nome santo do Senhor. O Senhor falou que está aguardando a nossa entrada, a nossa saída. Agora e para sempre. É o que o Senhor está dando de pregar, irmãos. Agora eu estou com você. Você está me sentindo aí no teu coração? O Senhor Deus te pergunta. Você está sentindo a minha presença? Você está sentindo que você não está sozinho aí na tua sala, no teu quarto? Aleluia. Nome santo do Senhor. No teu carro. Você está sentindo que você não está só aí na tua cidade? No teu país? Você está sentindo que você não está só nessa plataforma do YouTube? Aleluia. Conectado. Aleluia. Essa salinha. Você está sentindo que nessa salinha? Aleluia. Nome santo do Senhor. Você não está só. Que Deus já começa dizendo assim. A perturbação que você enfrentou ontem? Aleluia. Nome santo do Senhor. Aleluia. O inimigo querendo te colocar medo, receio. Glória. Nome santo do Senhor de você. Aleluia. Nome santo do Senhor. Desistir, não falar. Aleluia. Não caminhar. Aleluia. O nome santo do Senhor. Hoje o Deus de Israel manda te anunciar. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra e a tua direita. O que precisar enfrentar, enfrenta no nome do Senhor Jesus. Porque Ele é a tua sombra. Se Ele é a tua sombra, meu irmão, dá pra nós se livrar da nossa sombra? Glória a Deus. Não tem como, né? Tem hora que a gente não vê a nossa sombra porque não tem alguma luz que possa mostrá-la. Não é assim? Mas ela está. Então, Deus, Ele fala que Ele é a tua sombra. Dá pra você perceber que 24 horas Ele está com você? Dá pra você perceber que Ele não te deixa só um segundo? E que Ele é a tua direita. Aleluia. Que você precisar. Que diz, Deus, que eu vou começar a criar um caminho. Que eu vou começar hoje, por esta palavra, a renovar as tuas forças. Eu vou começar a renovar, aumentar a tua intimidade com Deus. Ah, Senhor, teve um tempo na minha vida, que se tu mandasse eu pular dentro do fogo, eu pulava. Hoje, o adversário quer me colocar medo de sair de casa pra fazer uma oração. Hoje, o inimigo quer colocar medo na minha vida, de eu dizer que tu estás comigo. Porque logo o medo traz a dúvida, a incerteza e o será aparece na tua mente, na tua vida. E o Senhor Deus te diz assim, meu filho, minha filha, amado de Deus. Onde foi que você já viu dentro das Escrituras Sagradas? Algum servo, alguma serva, falar que ficou decepcionado por aquilo que eu me responsabilizo na tua vida. Hoje, o Senhor Deus diz assim, não temas. Tem bom ânimo. Ergue a tua cabeça. Eu sei que a fornalha foi aquecida sete vezes mais. Sei que de longe já dá pra sentir o cheiro do fogo. Mas você crê que eu entrei com Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Eu tenho certeza que você também crê. Que você também crê. Que nesse fogo, eu estou abraçado contigo. Glória a Deus. Esse fogo não te queimará. O inimigo não terá direito de zombar na tua face. E a quem você disse que Deus te dará vitória, pode ter certeza. Escreve. E o Senhor Deus diz assim, não vai muito tempo. Eu vou mostrar que o que sai da tua boca tem cumprimento. Eu vou mostrar aqui, aleluia, os lábios purificados. Com a brasa viva tirada do altar. Aleluia. Não mente. Não fala pra não cumprir. Porque ainda ontem, o inimigo quis colocar essa dúvida na tua mente. Será que eu vou passar vergonha nessa causa? Será que eu vou ficar confundido? Será que eu vou ficar confundida por terra? Deus hoje mandou o salmo 121 e está dizendo pra você, quem está guerreando sou eu. Glória a Deus. Você pode não ter força por ser humano. Tuas forças são limitadas, mas quem está na tua frente sou eu. Aonde eu entro, o inferno treme e o diabo me obedece. Glória a Deus. Aleluia. Tenha certeza. Quando é que vai chegar esse socorro? Quando é que vai chegar essa libertação? O salmista aqui falou, olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele estava no momento, irmão, aleluia, sem saída, numa prova, numa angústia. Tenho certeza que agora acaba tudo. Aleluia, encerra tudo. Aleluia, nome santo do Senhor. Aleluia, só deu pra vir até aqui. Mas isso ele estava pensando igual você estava pensando ontem. Igual você estava sendo provado e perseguido ontem. Glória a Deus. Mas no outro versículo, no versículo número 2, irmão, aleluia, ele já fala assim, o Senhor já tomou, aleluia a ele, aleluia, com a sua presença, com a sua força, com a sua virtude, aleluia. e aquele que dizia que de onde vai vir o meu socorro, não tem mais saída. O jeito que tem é perder, porque acabou tudo. Esse mesmo abriu a boca em seguida e já disse assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Olha a confiança dele. E não deixará vacilar o teu pé. Porque aquele que te guarda, não tosquenejará. Ele não dorme, ele não cochila, ele não vacila. Nunca perdeu, nunca perderá. Você tá entendendo que você não vai perder? Você tá entendendo que o Senhor, aleluia, vai entrar na obra, ele já começa a criar um caminho a partir de hoje. Não nega o meu nome. Não nega a minha vontade. Vai nessa pouca força. Porque na hora que você entrar, na hora que você falar, na hora que você pisar, aleluia, eu te tomo com a minha presença. Amém, Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Lá no Salmos 91, será que tem alguém buscando uma confirmação hoje no Salmos 91? Lá no Salmos 91, ele diz assim, aleluia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. E mais uma vez, a promessa é, você não será atingido. você está ouvindo? A promessa é que você não vai ser atingido. Porque é onde você entrar. Eu te prometo hoje por esta palavra. Eu entrarei na tua frente. Glória a Deus. Eu te abençoarei. Meu Deus do céu. Você sabe o que Deus manda falar pra você? Hoje cai cavalo e cavaleiro. Hoje a razão de Satanás cai por terra. Glória a Deus. Hoje a mentira e a calúnia do inimigo será sepultada na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Algo tem perturbado. Algo tem tirado a paz. Algo tem mexido vinte e quatro horas. Por aquilo que o inimigo criou. Por aquilo que o inimigo aleluia no nome do Senhor fantasiou. Ilustrou. Mas hoje a ilustração dele eu rasgo por esta palavra diz o Senhor. Glória a Deus. hoje a imagem falsa que ele criou de você ela será desmanchada. Porque eu te chamo de homem valente de Deus. E te chamo de mulher valente de Deus. Que nunca negou o meu nome. Que nunca deu um passo atrás. Motivo você já teve. De sobra. de encruzar os braços e dizer agora eu sento e pode acabar-se tudo. Mas Alamanaia Jesus Nazareno meu Deus mas é exatamente nesse momento que você tá guerreado provado que você não tem explicação pra isso. Mas hoje eu te explico quanto mais o inimigo te calunia quanto mais o inimigo te aponta diz o que você não fez mostra o que você não faz quanto mais ele aperta e persegue você não sabe explicar mas Deus hoje te explica nasce uma força você diz eu não sei explicar isso mas nasce uma força pra eu ir em frente naquilo que era pra eu desistir cair parar nasce uma força pra eu ir em frente orar pelo enfermo aleluia pregar profetizar aleluia no estado do senhor entrar na casa do provado aleluia nesse momento que eu vejo Deus me usar e eu não sei o porquê aleluia você não sabe porquê aleluia é porque o justo na terra é justificado pela presença do Deus todo poderoso e a minha presença hoje te justifica dizendo assim fica em paz porque a verdade de Cristo está na tua vida porque a verdade do Pai do Filho do Espírito Santo aleluia escudo na tua presença glória a Deus você está entendendo o porquê de tanta luta o porquê de tanta perseguição tantas famílias libertas tantas casas libertas na missão onde Deus te manda não é assim irmão não é assim irmão você vê obra de um lado vê obra de outro meu Deus do céu que palavra Deus manda hoje e você tem falado consigo mesmo e minha casa Senhor e minha família Senhor aleluia onde eu entro eu vejo obra onde eu entro eu vejo milagre aleluia mas o mínimo que eu vejo é o inimigo querer me enterrar vivo me sepultar viva mas o Senhor Deus diz assim ô Josué levanta e tem bom ânimo não te mandei eu esforça e tem bom ânimo não é pra desanimar não é pra parar não olhe pra encrenca e nem o barulho do adversário não olhe pra calúnia não olhe pro disse-me-indice não olhe pra quem te abraça ou quem deixa de te abraçar olha pra essa palavra hoje que o Senhor Deus tá dizendo assim aleluia não só é na casa do outro não só é na casa do vizinho não só é na casa do irmão não só é na casa onde você entra vai ter obra não hoje começa a ter obra dentro da tua casa hoje começa a ter libertação dentro da tua casa hoje começa a ter libertação no meio da tua família hoje Deus começa a operar aleluia dizer assim aleluia quando o inimigo pensar que ele encontrou as raízes pra arrancar essa árvore ele se engana porque as tuas raízes tá no reino da glória de Deus vem amado meu amada minha aleluia vem para debaixo das minhas asas aqui na sombra do altíssimo tu descansarás desse calor dessa prova dessa dor dessa angústia aleluia não dá nem pra chorar mais porque não tem lágrima mas vem pra cá o Senhor te chama vem minha filha vem meu filho vem pra debaixo das asas do onipotente e aqui tu estarás seguro dá pra você sentir que eu te amo aleluia dá pra você sentir aleluia que não tem nada perdido é só barulho do adversário ele quer somente destruir uma história que eu tô escrevendo a teu respeito e ele não destrói porque o escritor é Jesus Cristo ele quer somente ele quer somente ver uma família sem rumo sem destino ele quer ver somente uma família desnorteada sem ter direção do norte que é Cristo mas hoje esse incircunciso filisteu ele cai puterta porque esse seixo tirado do ribeiro que é esta palavra será arremessado na testa de gulia ele cairá e o nome de Deus será glorificado meu Deus do céu que luta que prova você vem enfrentando você não sabe mais nem o que é que tá falando na tua oração tem hora que você tem hora que você tem hora que Deus manda pegar tem hora que você se surpreende você falando sozinho sozinho mas você que pensa que tá falando só eu tô contigo ouvindo as tuas lamentações ouvindo as tuas reclamações entendendo no momento que você diz assim aleluia sabe aquele momento que você falou assim parece que Deus não tá comigo o Senhor manda te dizer eu te compreendi porque você falou assim eu te compreendi porque você imaginou assim é porque a luta tá tão grande a prova tá tão grande glória a Deus nós somos carne e tem hora que tem hora que parece que o mundo todo vai cair sobre a nossa cabeça mas pelo amor que eu tenho a tua pelo amor que eu tenho a tua família a promessa que eu tenho feito dentro da tua casa glória a Deus satanás cai por terra no nome do Senhor Jesus amém marcha firme porque hoje eu te encontrei aqui dentro dessa salinha glória a Deus chorando clamando dizendo de onde me virá o socorro glória a Deus parece que quanto mais se ora piora parece que quanto mais se busca não se encontra olha a pergunta que foi feita por esses dias que situação é essa ó Deus glória a Jesus ele te responde não temas o bichinho de Jacó glória a Deus eu vou entrar com a grande e linda providência aleluia santo é o Senhor Deus Israel no encerramento desta reunião o Senhor Deus te diz assim você já vai ter surpresa boa glória a Deus você já vai sentir que Deus te abraçou você já vai sentir que Deus entrou com alguma providência glória a Deus você já vai sentir que o Senhor é o teu pastor aleluia e que nada mais nada te faltará glória a Deus e que hoje ele prepara uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos um banquete um banquete de vitória um banquete de exaltação um banquete de paz um banquete de virtude come e bebe porque neste banquete de hoje tem o que você está precisando glória a Deus Deus seja louvado amém glória a Deus glória a Deus louvado seja Deus louvado seja Deus nós vamos nesse momento orar a Deus eu estou vendo aí o irmão Sérgio de Riacho levantou a mão acredito que é pra oração então seu irmão sentiu de orar essa oração ela não vai ser só de agradecimento nós vamos mais uma vez apresentar o Pedro nas mãos de Deus Glória a Glória a Glória a Deus Bom Sérgio deixa Deus entrar com poder e glória Santo Deus me apresenta o Pedro está precisando de uma libertação de uma providência de Deus Glória a Deus e veremos Deus nos visitar nessa oração Aleluia juntos e unidos oramos a Deus no nome do Senhor Jesus Amém